Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Explorador. A minha Gilson Silva e nesse momento eu saí nos Estados Unidos da América, está com aquele país maravilhoso ali. E hoje, mais propriamente, eu saí na cidade de Nova York, uma cidade magnífica. Eu cheguei ontem, eu me fazia uma viagem de Boston, ali me fazia uma viagem de carro, uma viagem de cerca de 4 horas. Então, ontem logo que chega, fazia só um ano em alguns lugares, assim, rapidamente, para mostrar um bocadinho tarde. Então, hoje eu saí com mais tranquilidade, para não conseguir as principais atrações turísticas ali de cidade de Nova York. Então, eu fico com mim, eu virei ali e eu acompanho, ok? E nesse momento, eu saí ali na Coração de Nova York, ali na Times Square, um lugar maravilhoso, magnífico, melo. Eu saí com hoje ali, com esse famoso ecrã gigante, vários pessoas ali, está com a caminha, está com a foto, vídeo, movimento, gribo abaixo, um beijo bem. Então, eu saí com mais um bocadinho de aquela área ali, ok? E aí E aí E aí Esse é o Manipureza. Uau! Estou rindo, amando! São muitos que estão na fila. São muitos que estão na fila. lhe ensinam os caras, aqueles famosos caras, a única pessoa que lhe fica dá descanso um bocadinho, tra fotos e lhe ensinam assim Linha atrás, lhe não tem os bonecos, meninas podem trafoto quase mas sempre que trafoto eu tenho que estar pago, eu obrigado a paga se põe foto quase, ok? Nós salvamos o melhor para o final, precisamos de energia não flingue, você pode perder! bom, bom, bom! todo mundo, clap those hands! oh! eu não vi esse movimento em um tempo! se você gostou do que você vê, faça um sonido! give it up! pessoal, com uma bocadinha aqui no lavanda ali, não sei oi se eu estava a tomar um café ando e não sei para aqueles atroções, aqueles lugares, espetáculo e cremosa, não sei? então não sei oi se eu estava a fazer um café, ir rápido a mim olha aqui as bonecos, outra foto, o senhor Batman olha aqui, olha aqui há um sequence de Eu não gosto, só um tom, mas eu mesmo, tenho que ir da parte. Eu sou ali também que acompanha vários daquele barraquinha ali. Não rala a estrada. Tenho que comer um gozinho rápido assim. Um suave, um... Ah, eu boto a cama abaixo, amor. Nova York, nunca sei que tinha que subir ali. Eu sou o nosso terceiro grande capítulo. E penso no outro chapéu. Ele tem aquele famoso ataque amarelo de Nova York. Ele é o único clássico ali em Nova York. Como é que fala? Ele põe o que mais. Fiz! Ele vai montar o tamanho daquele ídolo que deve ter. Eu entro ali no lugar. Eu não sento um café. Eu não sei, rapaz, eu não escogio. Eu sou o meu. Eu não sei. Eu sou o meu. Eu sou a minha perda. A carne, ovo... Eu também penso em um... Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. É o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu burrito. Ah, você é burrito, né? Tudo burrito. Tudo burrito ali. Isso parece interessante. Eee, você sabe? Abaça uns bolas ali Querê bola ou o que? Olha aí a preta Não? Caralho Ô pedido Ah Meu gênero Bola sabe de massa Era um bolinho, tinha um bolinho de boca Mas sabe Que? 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 Rapaz, não tem pedido bola não tá com essa Tava muito de bola Que? 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 Eu não chego ali na estação, nem merda. Eu não chego ali na estação, nem merda, nem merda, nem merda. Eu não chego ali na barca, nem merda, nem merda. Eu não chego ali na barca, nem merda. Descansa, descanse. Nem merda, nem merda. Ele é igual de Antônio Neve. Nossa, está ali na traça. Ali é seu Antônio também. Eu não chego ali na barca, nem merda. Eu não chego ali na barca. 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 Não sei. Eu não sei lá dentro do terminal, não sei se eu estou lá fora, e que horas é que o barco você está aí? Para não levar aquele passeio, para estar à liberdade. Ali já não é nas horas, o barco está a sair de 30 em 30 minutos. Tem um barco que está bem, de 30 em 30 minutos então está a sair um barco. Quando eu não saio ali, não saio ali só uns meia e meia, o próximo barco está a sair uma hora. Então eu tenho que esperar mais 30 minutos para não sair naquele barco de uma hora. A pessoa que ele visita que ele está a fazer, ver a estado de liberdade, é tipo, é um transporte, aquele barco ali, um transporte público que tem ali. Agora tu rir, se a pessoa que está bem visita, aproveita para passar na lá do estado de liberdade, só para trazer esse fotinho e essas coisas assim. Mas é um serviço público que tem ali. Já não se que bem, nunca temos muito dinheiro, não aproveita só para não dar aquela volta na lá do estado de liberdade, ok? Mas quem é que quer ir para o estado de liberdade, tem outros barcos mesmo, o que está pago, é tipo uma excursão, é só fazer uma visita para lá. A pessoa que não faz, chega para a porta e morre, porque ali está muito inteligente. Está muito inteligente, então para não pegar aquele melhor lugar na barco, que deve ficar a parar o estado de liberdade. Então não tem que ir rápido, como a turca é aquele ali. Se pegar a sua porta, vai para correr, ok? Como é que você vai parar, ok? Sim, fica para cá. Não faz isso, mas ele vai para o down. Então não faz isso. Você vai para a sua porta, ok? Olha só, vamos para a sua porta. Lá, vai para a sua porta. Lá vai para me. Por favor. Lá vai para a sua porta. Lá vai para a sua porta. Lá vai para a sua porta. E aí o da embre a missa lhe no cordo ali no cor é me dá passem o momento Ei, 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 ei Eli, é uma menina que se decovou Éa, é uma menina que se decovou Ah, já está que? eu estou eu estou eu não estou mais perto eu vou te beber eu vou para você eu vou para você eu vou para você corre eu não sei o problema ele está ele está bom ele está bom ele está bom Ah, você fica ali e não se prende. Não, não tá na mão. Tá, tá, tá? Ele tá aqui. Que? Ele fala, Bro, ele diz a baboca lá. Eu não vem, não vem, não a boca. Não vai ficar aqui. E claro. Ih, tem um outro lugar ainda ali atrás. Hehehehe. Corriga. O que é o computador? Ah, vi. Não, ele diz que é top. Ele é a boa. Não nunca me tinta não. Deixa, deixa. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu sou ele que é boa. Não, ele é o capitão, capitão ali. Capitão ali. Capitão ali. Capitão ali, um... Bro, bro, ele está aqui. Um correria. Um correria para não chegar mesmo. Para não poder achar melhor lugar. Sim, mas eu sou ele que ele não está vendo a cor. Não, você não está chato. Ele não está ligando na palma-se. 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 Ah, ele fica solta, mano, agora. Você sabe que não é, tio? Mas pelo menos tem um melhor lugar ali, assim. Ele fica solta, né? Que? É cá. Ah! Sabe, gente, eu estou até por cima. Quero ver o mar do Estaco. Ei, o que é isso aí? Qual é a tarde? Vamos lá. Vamos lá. Escutar num grande palma-se. O que é a tarde? Deu. Um grande palma-se. O que é o Mar? O que é o Mar? Outro acessou para o Mar? Ele é o Mar! Olha o Mar, o Mar! O Mar. O Mar? O Mar? Ele é o Mar. O Mar... Aqui o bafo, também para o serviço de graça que o bafo está trazido de vestirar e pequenininho ali então você não sabe, é bom, então você passa no estado de liberdade de novo, para não regressar O bafo está vindo atrás, tá licençã? Não! É uma grande coisa que você sabe a gente que espera O que você fica aqui está indo ali? Isso é útil que está vindo a arranca, agora você tem que ir para mim Na final você nunca está indo no barco ali e você está pensando que não tem que sair e não tem que apagarei aquele outro barco Então não se acorde, mas não apagarei aquele outro barco antes de arranca Se não, não tem que ficar 30 minutos ali, se nunca paga aquele outro ali, tu não tem que correr. Corre, corre! Eu não estava muito igual. Aí eu fulgo com as camas. Voli, voli, voli! Corre! Corre! Ai, eu não tenho que ficar! Eu não sabia que era o que eu estava, mãe! Da frente, Ju, da frente! Não, 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 não! Isso não foi uma correria, mãe! Eu não vou mais ir para um lugar bem bonito! É o que você quer, mãe, se for a coisa não funcionar. E você não tem que ficar de frente. Ah, ele não tem que ficar de frente. Vai, gente e não tem que ficar de frente! Uau, não! Galete! 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 Não vai estar tendo a apontagem de curtir. Não vai, não vai. Quero ver. Clica a matéria e se for a galete galete. Galete! Galete! O que é o Andastério? Vista para o mundo. Sou zumbi, tá esperando. É muito bonito. A CIDADE NO BRASIL Então é aquele que não sabia algo assim. Olha, essa linha que eu me moro ali, o que eu faço aqui? Eu vou me enxergar, a pessoa que morre no acidente. Eles sentem uma queda d'água, uns feios d'água ali, sabe? Só uma linha no poder hoje ali. Aqui naquela placa, tem um homem puro, puro, mas mesmo tudo que eu sou. Aqui moro naquele acidente. A placa era revolta. Puro ali assim, por ali, por ali, por ali, por ali. Então, eu não sei, naquele acidente que tive, porque eu já me meto naquele dois edificio. Então, era dois ferros que tinha. Tem um cara ali, assim, onde que as coisas que eu me moro ali. E tem aquele outro, que está ficando assim, que é bem construído de novo. E que não é nem por aquele edificio que se construiu. Mas, assim, está construído aquele outro edificio, e deixa-se para ficar uma homenagem a todos aqueles que moram ali. Aquele outro. Aquele outro. Aquele outro. Aquele outro. Não pode ter nada, nada fácil mesmo. Eu lembro tudo aquele tragédia, tudo aquilo que a pessoa que morreu naquela época. Um sensação mesmo estranha. Apesar de que eu conheci ninguém, ninguém quer dizer que eu mais, o tema foi um sofrimento geral mesmo. Aqui embaixo está todo o tamanho da água A água é frio frio Com licença. Ali naquele lugar passa milhares e milhares de alguém por dia. Com muito e muito alguém. Pessoal igual a 50 ali no terminal e tem uma arquitetura magnífica. Que nem tinha que estar vindo ali. Três, dois, dois, dois. Pessoal que o lugar ali é uma obra de arte mesmo. É a obra de um arquiteto mais famoso do mundo. Calatrava. Um espanhol. Ele é bom demais. Esse projeto eu estou a botar concha. Espetáculo, espetáculo. Pessoal vai se você não conhece mais uma atração. Que é Lidl Island. Lí naquela estrutura aqui em Suelição. Ele é uma estrutura, uma obra de engenharia. Ele até fica ali assim. Logo para o rio. Daquele rio ali assim. Depois vai dizer mano. Vem da Monsenhor mais de perto. Lá dentro. Lí na Monsenhor mais de perto. O Monsenhor mais de perto. Não estava antes. Lá na Monsenhor mais de ano. O Monsenhor mais de perto. Ele é aqui. É aquele prédio. É o único prédio lá. Então de lá para ali. Não põe. Métro. E vêm para ali. E rapidamente. Uns cinco ou dez minutos. E essa ali. E meto. E o transporte. De lá para ali. Fica por volta de três horas. Aqui em um presente escuro. Eu comecei a entrar ali assim de um ar fresco, creio, mesmo, mesmo fresco. Amor, amor, tem o seu verde ali. É um nível artificial que eu construí, então tem o seu verde, o seu planta, com a unha de pessoas que está chinta e tal, está relaxando, mesmo, mesmo fixo. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai lá. Eu não me pego, eu pego em banho Não, 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 não. Lua, 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 lua. O que é que você faz? Que é que? Lua. Não é Guini, eu sou. Lua. Lua, lua. Eles estão super fiados. Lua. Não se preocupe, rapaz, não se preocupe. o 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